Escola do Legislativo irá realizar cursos sobre gestão ambiental, o balanço do Censo 2022. UFIS que é a quinta universidade mais sustentável do país. Essas e outras informações no TVO Notícias que já está no ar. Olá, boa noite. O TVO Notícias começa hoje com entrevistas de mais deputados eleitos pela primeira vez a uma cadeira aqui no Parlamento. Veja as propostas de Camilo Martins do Podemos que conquistou mais de 44 mil votos. Toda eleição a gente apresenta as propostas aos eleitores, onde fizemos um trabalho muito intenso, não só na Grande Florianópolis, não na cidade de Palhoça, mas fizemos por toda Santa Catarina. Apresentamos o que nós queríamos levar para o estado de Santa Catarina, quando eu já fui prefeito duas vezes de Palhoça, mostrei tudo o que fizemos e tivemos um resultado satisfatório. Fizemos uma grande eleição, fizemos muitos votos na cidade de Palhoça, mas também a Grande Florianópolis nos deu bastante voto e a gente também ficou surpreso com a votação que tivemos nos restantes dos municípios de Santa Catarina. Então, a gente está muito feliz, é muito empolgado para assumir esse mandato, para trabalhar muito em prol dos catarinenses. O senhor falou que o senhor já ocupou o cargo de prefeito de Palhoça. Além desse cargo, o senhor puder fazer um histórico da sua biografia para a gente, de forma bem resumida? Vamos lá, eu sou advogado por formação, advoguei 11 anos diretamente num escritório de advocacia, trabalhando muito, também sou procurador de carreira da Câmara Municipal de Palhoça, onde eu exerço o cargo até os dias de hoje e quando assumi, em 2013, o mandato de prefeito, eu me afastei um pouco da advocacia e fui me dedicar mesmo no mandato de prefeito. Me reelejo com a maior votação da história da cidade de Palhoça em 2016 e termino meu mandato em 2020. De 2020 a 2022, eu acupei, ajudei lá na prefeitura durante um período nos projetos especiais do município, mas também trabalhei como procurador e como advogado. E daí parei ali no período de 60 dias para disputar o pleito como deputado estadual e no dia 2 de outubro a gente consegue se elegendo uma candeira na Assembleia Legislativa. Mais ou menos é isso e agora sempre falo é trabalhar porque essa é a função que a população nos deu para estar aqui na Assembleia representando os catarinenses. Como é que deve ser o seu trabalho aqui no seu primeiro mandato como deputado estadual? Eu venho para a Assembleia para somar em ajuda aos catarinenses, mostrar as boas práticas que fizemos na cidade de Palhoça para tentar replicar isso para todo o estado de Santa Catarina. Nós tivemos um trabalho muito intenso na cidade de Palhoça na questão da desburocratização, fizemos uma legislação muito moderna e eficiente, onde quase reduzimos muito a questão do ISS para as grandes empresas para que a Palhoça pudesse gerar mais empregos. Eu acho que a geração de emprego é uma bandeira muito forte porque Santa Catarina, em que pese seja um dos melhores estados do Brasil, nós não podemos deixar de ter essa eficiência nos setores públicos do estado de Santa Catarina, para que os empreendedores, os empresários possam de forma muito rápida conseguir, além de gerar empregos, contribuir com receitas para o estado catarinense. Eu também defendo muito a questão da integração do transporte público da região da Grande Florianópolis. Nós temos o pior transporte público do Brasil, é aqui na Grande Florianópolis. O morador de Palhoça, lá da Barra do Ariru, que queira ir a São Pedro de Alcântara, ele tem que passar pela via expressa pagando uma passagem que custa R$ 12,90, tem que caminhar 10 minutos para ir a outro terminal aqui de Florianópolis, para voltar pela via expressa para ir a São Pedro pagando outra tarifa. Então, eu acho que essa integração, eu quero atuar muito forte. Hoje, eu já vou ter uma reunião junto com o procurador do estado, o Fernando Comim, para que a gente possa trazer todos os atores que têm muito a colaborar, porque o Ministério Público vem colaborando muito, querendo essa integração, para que nós, os municípios da Grande Florianópolis, tenham o transporte público integrado. Então, eu já estou trabalhando nessa situação. E de todas as áreas, a gente vai estar fortemente atuando, para ajudar sempre esse estado que é um dos melhores do Brasil. A Assembleia Legislativa e a Escola do Legislativo, deputado Ulício Mauro da Silveira, irão realizar o curso de atualização em gestão ambiental de 8 de novembro ao 8 de dezembro, no formato online, terças e quintas, das 6 da tarde às 10 da noite. O curso vai abordar as inovações e as alterações relacionadas às legislações ambientais, tanto em nível estadual como federal. Para participar do curso, acesse o site e o telefone que estão aí na sua tela. E o IBGE divulgou o balanço do Censo 2022. O país teve avanço nos números, como mostra a reportagem. Até o dia 31 de outubro, o IBGE alcançou 64,75% dos catarinenses considerados recenseados. Em proporções regionais, o Sul não chegou nem mesmo a 9%. Em todo o Brasil, são mais de 136 milhões de pessoas ouvidas. Isso representa 44 milhões de residências. O levantamento preliminar aponta que 48,3% são homens e 51,7% mulheres. Os dados também apresentam como recenseados 1.230.778 indígenas e 1.009.778 quilombolas. Mesmo diante dos números considerados positivos em pouco mais de três meses de trabalho, o Instituto registrou recusa no atendimento de 2,33% da população. Em caso de negativa de síndicos garantindo acesso aos condomínios, os recenseadores podem acionar a Polícia Militar para realizar o trabalho de interesse nacional. A seguir, fique atento aos prazos para a justificativa de voto. Já voltamos. Voltamos com o TVO Notícias. Atenção aí, eleitores, hein? Até amanhã, 4 de novembro, o expediente dos cartórios eleitorais do Estado deverá ocorrer apenas de forma interna, sem atendimento ao público geral. Serão mantidos os atendimentos relativos à entrega das prestações de contas para a campanha pelos partidos políticos. E só isso, hein? E o eleitor que não compareceu em nenhum dos turnos das eleições de 2022 precisa justificar a ausência para não perder seu certificado de quitação eleitoral. As informações com o repórter Rubens Cardica. Com o fim das eleições de 2022, passa a contar o prazo para o eleitor justificar a ausência no segundo turno. Para não ficar em situação irregular com a justiça eleitoral, o cidadão tem até 9 de janeiro para justificar a ausência. Quem não vota ou justifica não terá o certificado de quitação eleitoral. E dessa forma pode ser impedido de emitir documentos de identidade ou passaporte, entre outras restrições. Isso acontece porque o voto no Brasil é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. Para regularizar a situação eleitoral, é preciso justificar as ausências, pois cada turno de votação é contabilizado como uma eleição independente. Ou caso não tenha justificado, pagar as multas estabelecidas pela justiça eleitoral. O eleitor também precisa atender aos chamados para trabalhar como mesário. Caso contrário, também poderá ficar com a situação irregular. Quem não votou no primeiro turno tem até 1º de dezembro para fazer a justificativa. São três as maneiras de justificar a ausência nos dois turnos das eleições de 2022. Pelo aplicativo e-título, pelo sistema justificativa nos portais da justiça eleitoral ou preenchendo o formulário de justificativa eleitoral. Além de preencher dados e apresentar o motivo por ter faltado a votação, é aconselhado pela justiça eleitoral anexar documentos que comprovem a ausência, que será analisado por um juiz eleitoral que poderá aceitar ou não. E Santa Catarina aguarda a chegada de vacinas contra a covid-19 para menores de 3 anos, mas ainda não existe uma previsão. O Ministério da Saúde recebeu o primeiro lote de vacinas contra a covid-19 para crianças com a idade entre 6 meses e menos de 3 anos. Os imunizantes pediátricos são produzidos pela Pfizer e autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Segundo o diretor da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, João Augusto Fucchi, ainda não existe previsão para a chegada das doses no Estado. Ele reforçou a importância da vacinação em crianças. A vacina contra a covid-19 talvez seja a melhor ação, a melhor estratégia de prevenção contra a doença. Tanto que a gente viu uma redução importante, tanto no número de casos, mas especialmente de óbitos e casos graves. E a gente sabe que as crianças também são afetadas pela doença, também podem evoluir para a gravidade. Passamos recentemente por uma onda de doenças respiratórias afetando esse público de crianças. Então, certamente, a vacina é fundamental para proteger esse grupo também, evitando que elas adoeçam, evoluam para a gravidade. Então, é importante que os pais responsáveis procurem as unidades de saúde e vacinem as crianças também contra a covid-19. Mas com todas as vacinas do calendário básico, também vemos uma redução importante das coberturas vacinais no Estado. Certamente, a vacinação salva vidas, protege as crianças e também contra a covid-19. O país recebeu, então, na última semana, as vacinas da Pfizer, agora também recomendadas para as crianças a partir dos seis meses de idade. A gente tinha a Pfizer até cinco anos, então agora você consegue atender um grupo maior de crianças. Acho que é mais um passo importante na vacinação, ou seja, você quase consegue cobrir 100% da população com vacinas seguras e aprovadas para essas faixas etárias. Como medida cautelar, a vacinação está sendo recomendada para crianças entre seis meses e menores de três anos com comorbidades. Com o fim da emergência em saúde pública de importância nacional, a possibilidade de ampliação das doses para as crianças nessa faixa etária sem comorbidades deverá ser avaliada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Atualmente, crianças de três e quatro anos são vacinadas com a Coronavac no Estado. A gente começou, então, a vacinação de crianças de três e quatro anos, especialmente com a liberação da vacina Coronavac, que já era usada em crianças, né, a partir aí dos seis anos. Então, você teve aprovação para essas faixas etárias abaixo, também três e quatro anos. Então, a gente já começou um processo de distribuição, já vem distribuindo vacinas aí pelo menos dois meses para os municípios catarinenses. Claro que não na quantitativa para atender 100% das crianças, mas, por outro lado, a gente também está vendo uma baixa adesão, né, menos de 5% de cobertura nesse grupo. Lembrando que a vacina é fundamental para a gente também proteger esse público, essas crianças, considerando que elas também podem evoluir para gravidade, inclusive morrer por causa da Covid-19. A remessa de um milhão de doses foi analisada pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. No entanto, as orientações para a aplicação e a distribuição das vacinas proporcionalmente por Estado ainda não foram publicadas pelo Ministério da Saúde. O DESC abre inscrições para vestibular de verão. E a UFSC é a quinta mais sustentável do Brasil. É depois do intervalo. Já voltamos. De volta com o TVA Notícias. A Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, receberá inscrições do vestibular de verão 2023 para mais de 50 cursos gratuitos de graduação entre 7 de novembro e 16 de janeiro pelo site o desc.br vestibular. Essa edição do vestibular também será realizada no modelo de processo seletivo especial sem a realização de provas presenciais. Ainda falando em universidade, só que é federal a UFSC. Você sabia que a universidade é a quinta mais sustentável do país? Confira aí na reportagem. A Universidade Federal de Santa Catarina é a quinta mais sustentável do Brasil e a segunda colocada entre as federais. As primeiras colocadas são a USP, a Unicamp e a Unesp de São Paulo e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O levantamento é do QS Ranking Mundial 2023. A UFSC ganhou destaque entre 700 universidades avaliadas de todo o mundo, sendo que foi a primeira vez que o QS Ranking analisou indicadores de sustentabilidade. O recorte verifica como a instituição se comporta no enfrentamento de desafios ambientais, sociais e de governança. Quando observa o impacto de medidas sociais, são julgados critérios como igualdade de gênero e ações afirmativas, troca de conhecimento entre instituições, reputação acadêmica e empregabilidade. São verificados também itens como pesquisa, educação e instituições sustentáveis, observado se há relatório de emissões energéticas, a existência de formações de estudantes com foco em sustentabilidade ambiental, dentre outros itens. E o transporte aquaviário pode se tornar uma realidade aqui no Estado. Florianópolis vai começar o período de testes. A Prefeitura de Florianópolis inicia os testes para o transporte marítimo no fim de novembro. O tema é debatido há pelo menos três décadas na capital e ganha um novo capítulo neste mês com um passeio de catamarã para 400 pessoas. Inicialmente serão roteiros turísticos. Algumas obras serão feitas no trapiche da Beira Mar Norte para atender a demanda. Haverá trajetos com embarcações menores em Santo Antônio de Lisboa e Canas Vieiras. Ele vai ter base no trapiche da Beira Mar Norte e ele vai fazer um passeio na Bahia Sul e também na Bahia Norte. Um passeio que deve durar um pouco mais de duas horas. Ele é um catamarã para até 400 pessoas com três andares totalmente refrigerado que vai certamente colaborar nesse processo de diversificação da oferta turística aqui de Florianópolis. O governo do estado também estuda modelos a serem implantados na capital para diminuir o fluxo nas pontes de acesso à ilha. No fim de 2021, um edital para contratar a empresa que vai fazer o estudo de viabilidade do transporte aquaviário na Grande Florianópolis foi aberto pelo Poder Executivo. Chamado de Procedimento de Manifestação de Interesse, PMI, a iniciativa da Secretaria de Infraestrutura do Estado precisa verificar as condições de operação econômica, ambiental e jurídica para subsidiar o projeto. De acordo com Tiago Vieira, secretário de Estado de Infraestrutura, as rotas prioritárias a serem implantadas a partir de 2024 são Barreiros em São José e Miramar, no centro de Florianópolis, Beira Mar de São José e Miramar. Os modais devem atender exclusivamente passageiros. Já para veículos, a proposta é entre o Pontal, em Palhoça, e a Tapera, no sul da ilha. Uma referência ao sistema já utilizado entre Itajaí e navegantes. A expectativa é que pelo menos 33 mil pessoas possam ser transportadas pela via marítima na região. O TV1 Notícias fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Um bom final de semana e até segunda-feira. Legenda Adriana Zanotto